O ano passado passou tão apressado Eu sei que foi um corre, corre, corre danado O ano inteiro eu passei sem dinheiro Eu sei que foi um pau de segurar essa peteca no ar Como se fosse empinar papagaio Nem sempre tem vento, mas sempre tem jeito pra dar Quando se trata de vida ou de morte E se não me engano, no próximo ano vai ter Aquela dose de segura que eu vou ter que engolir Como se fosse um suco de fruta Como se fosse eu a grande maluca Cai, cai, cai 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 Cai, Cai, Cai